se dá like no começo do vídeo seu bicho mesmo aí doido G2A compra e venda de jogos baratos link na descrição fala galera beleza canal o locho pre aqui com mais um vídeo de Farms e vou ler 2015 aqui na nossa série Fazenda Asa Branca foi ali no vizinho buscar um subsolador tio eu pedi se ele tinha um subsolador se ele não tivesse o zão fazer as beiras aqui da nossa da nosso sítio aqui onde ele andou muito eu falei que andei com a bazuca andando com a máquina nas beiradas caminhão, essas coisas aqui eu andei bastante com a bazuca então eu queria só tirar o socado da terra que tá muito socado lembrando que vocês vão inscrito no canal se inscreva e deixe aquele like tipo como moleque vamos embora aqui e testar esse Valtrão BH 180 aqui tio vamos ver se o bicho é bruto mesmo com o subsolador aqui de nove aço a gente tá puxando o chão tá puxando forte hein a 16 a 17 a velocidade dele você é louco tio o chão vai que vai o cara vai a gente tá puxando até bem pensei que não ia puxar tão bem assim bom que daí dá aquela arrumada na terra ficou bem top e eu tava tentando negociar esse subsolador pra ele porque ele tem uma área aqui pra abrir do lado não sei se ele vai querer vender deixa eu supar lá ele tinha um grandão mano só que o trator não puxa né mano porque lá é demais né meio desnecessário o chão vai querer colocar num trator desse bagulho imenso vim aqui o chão que ficou na terra aqui filho bicho rasga hein pra você que o trator é tipo dar uma peidada nada puxando em quarta reduzida aqui no bicho ó tá indo embora tá né só tive uns tratorzinho meio pequeno né pra puxar esse subsolador aqui na viagem era meio foda só que eles de 5, 7 assim velho esse daqui fiz uma boa escolha nos trator né velho olha só dá meio certo aqui aí agora rasgou hein agora vai hein rapaz dá trabalho fazer isso aqui eu ia cortar esse trigo aqui nem cortei velho o mecânico tá ali mexendo na máquina meio foda viu não dá nada não dando uma revisada já pro soja nossa 1,75 né porque senão ela vai não nem nós ela vai aguentar né mano talvez pode quebrar algum rolamento alguma coisa né eu tava pensando em comprar uma galvaneta galera acho que eu vou comprar uma pra lá e colocar bag em cima dela tá ligado eu vou trabalhar com bag aqui mano não achei não a bazuca ainda quero já abastecer plantadeira se estiver aí quiser mandar aí na descrição do vídeo eu já agradeço né mano o bagulho que rasga hein o trator que é bom aqui onde eu já andei com a máquina eu fiquei andando um pouco colhi e fiquei andando mano aqui ficou bem foda mesmo eu tava pensando de abrir aquela área abrir um alqueiro mais ou menos só ou meio só pra mim fazer silage não sei mas eu vou fazer ó fazer isso daí abrir aquela área lá vamos ver ele falou que a mim posso ficar com o subsolador que ele não usa esse daqui deixa eu arguer aqui vamos lá na outra área lá tem uma área lá tem que ir lá deixa eu ver o mecânico tá aqui deixa eu ver se ele tá precisar de alguma coisa aqui ô Crosvido eu tô do Crosvido eu tô do banheiro cagado só pode aí tem uns não sou só fazendo aí tiver ó precisando de mecânico isso daqui é bom só ligar 1812 aí deixa eu ver se ocorrer a máquina de solda pah ih essa aélite aqui ah velho essa aélite aqui deve ser aqui deixa eu pular aqui em cima da máquina aqui ah por isso que tava vibrando ó tem um negócio quebrado ele já trouxe caixinha da Jandir um óleozinho falei pra ele trocar o óleo dela olha o painel de chave dele tio bonito hein vou tentar uma arcinha eu falei pra ele dar uma soldada aqui até pentou até passou uma titizinha e dá uma trincada milho regaça a máquina mano milho é foda vai fazer o que vamos lá fazer outra beira lá você que ele tava aí bicho tá cagando cagão da peste não é louco as pratadeiras um passo por aqui velho é complicado hein aqui ó tava pensando de abrir um alqueiro meio aqui só que eu me fazer silagem mano pra aquelas vacas vou fazer isso mas um outro vídeo ele abrindo uma área aqui não é o que ele só pesado abrir retão assim vamos pegar lá de baixo já vim subindo fazer até lá no fim o tapete chupulem subsoladorzinha pesado fio o trator tá meio sem peso viu deixa eu dar uma arrumada nesse negócio no caso você não vem pra gente viu o bicho rasgue hein vai aqui antigamente eu vi meu pai também com subsoladorzinha ele colocava um topo de madeira assim pra rolando em cima da terra pra quebrar o esterrão ajuda pra caramba água entra na terra sem dó hein mano do céu o bagulho aqui é pesado viu ó tinha que ter vindo é vou dizer que não ia adiantar muito então mecanique zinho ali certinho vai cobrar uns três quatro pontos vai fazer aquela revisão meio completa ali final na nossa máquina fica até meio preocupante viu que é foda fica meio caro né mano uma revisãozinha completa ali pra fazer o que eu não fico dentro em volta mano pra estrovar o cara chato também ficar ficar ali estrovando o cara vamos com o bagulho ali aí rasgar abrir com ele aquele terreno ali vai ser fácil com o que ele só acho que meio vou abrir ali também depois vai pra frente eu vou abrir inteiro só quero abrir só com a mim fazer selagem pra zoar acabou velho eu não vou ter que acabar comprando daí complica nóis tá bom comprar o subsolador que eu tô tipo tem um mais um implemento aí pra nóis né mano porque não é preciso fazer outras coisas abrir terra aí né eu já tenho um bicho aqui aí agora sim ó já era vou tá plantando esse terrenão aqui novo mano nossa bagulho aí ser show hein vou tá com a alcariana ainda galera soja né mano jogar um calcário aí comprei um calcário aderei topinho aí se tem que ficar pegando emprestado é foda mano eu não gosto muito não porque vai que estraga as coisas dos dos caras aí dos caras aí já viu né então assim é melhor pelo menos pelo menos daí um fica ficando emprestado essas coisas disse que amanhã disse que amanhã chega já calcário a dedo já vai calcário os terrenos aqui isso que é rápido aquela lá é boa isso que joga isso que é no gps tudo tá bem top deixar engatado aqui no trator mesmo aproveita e arrumos as valetinhas que tem ali então é isso galera se você gostou do vídeo deixa o seu like tipo como tipo maroto se inscreve no canal se não for inscrito e assina o sininho aí pra receber vídeos novos todos os dias e um forte abraço falou e fui aí deixa ele aqui